E não, não quero nem pensar Chorar ao ver você partir This world has lost its glory Let's start a brand new story now, my life Eu sei, é tempo de amar E quero me entregar I'm old Talk in everlasting words And dedicate them all to me And I will give you all my life I'm here if you should talk to me Eu sei, palavras eu falei E não acreditou O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você I'm here if you should talk to me I'm here if you should talk to me Man, I don't even mean A single word I say O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você It's only words And words are all I have To take your heart away It's only words And words are all I have To take your heart Away 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 Legenda Adriana Zanotto